Um criminoso acima de qualquer suspeita. Um homem muito bonito, mais ou menos de estatura mediana, branco, e isso camisa preta, manga comprida, uma camisa social, de calça jeans, sapato social, muito perfumado. E assim, o acusado, com a ajuda de uma comparsa, arrombaram três apartamentos do condomínio Passárgada, situado no bairro Campestre, Zona Leste de Terezina. É a força do crime, marcando o território, até mesmo em condomínios fechados. Ele ia levando uma TV de LED, acho que 40 polegadas estavam no chão. Ele sentiu o movimento que ia chegando pessoas e saiu, deixou a televisão no chão. No outro bloco, o rapaz levou, ou seja, o ladrão levou uma mochila com muitos objetos pertences pessoais, que na realidade ele não entrou em detalhes. Se num espaço onde a sensação de segurança está ameaçada, imagina então fora do muro do condomínio. Essa outra mulher já foi assaltada quando chegava no trabalho. Ela afirma que moradores da comunidade Campestre são abordados a todo instante pelos criminosos. É uma coisa terrível, porque além das paradas de ônibus, as estudantes, porque aqui nós temos muitos estudantes, e aí quando vem se aproximando do condomínio, sempre os motoqueiros, é a perseguição. Obrigado. Obrigado.